Aqui só não tem o chicote na mão e o tronco pra amarrar o sei lá, mas é como se fosse. É como se fosse. Só faltou isso, que a lei ainda protege, ainda não deixa bater. Mas se o fazendeiro pudesse bater na gente, bateria. Tô falando sério, você. A firma tem o seu uniforme, tem o seu coturno de ferro, toda a sua proteção pra você trabalhar, né? Aqui não. Toda a sua proteção é si. Você tem que tirar do seu salário, do seu sapato, da sua calça, do seu chapéu. Tudo isso você tem que proteger. Isso aqui em si também é ruim, porque eu quebrei meu pé no meio, fiquei 30 dias parado sem receber nada. Isso aí tudo eles não veem nada. Eles não indenizam, não veem nada lá em si. Se ele vender uma boiada de 100 bois, ele vai ganhar 300 mil por mês. E aí ele ainda vem falar pra gente assim, ah, eu tô falindo. A gente é esquecido. É como se não existisse na fazenda. E qual a fazenda que existe sem o campeiro? Se é fazenda, tem que ter um campeiro. E aí E aí E aí E aí E aí